Voltar para a escola os peão Vamos lá galera, mais uma dona de viola para vocês aí Se vocês gostarem, deixem seus comentários Tá bom demais, eu não tô regravando Mas para nós o vento tá estreitando Tá bom demais, eu não tô regravando Mas para nós o trem tá estreitando Cavalo, pão, já não se vende mais Só quer casão, os filhinhos do papai Um dado bicho, ninguém quer encarar E deste jeito os peão vai se acabar Tá bom demais, eu não tô regravando Mas para nós o trem tá estreitando Tá bom demais, eu não tô regravando Mas para nós o trem tá estreitando Até as fazendas já estão modernizados Com computadores, tudo é monitorado Falar inglês já é uma obrigação O jeito é voltar para a escola os peão Tá bom demais, eu não tô regravando Mas para nós o trem tá piorando Tá bom demais, eu não tô reclamando Mas para nós o trem tá estreitando